Olá pessoal, aqui é a Lê Denise Camargo, fundadora do grupo Doces e Salgados da Léo e eu vim trazer mais uma nova receitinha pra vocês. Seguindo a linha das nossas doces, compotas, conservas, né? Agora nós vamos fazer o doce de abóbora moído com coco, aquele doce pra passar no queijo, pra passar no pão, que todo mundo adora, no queijinho fresco, é isso que nós vamos fazer. Quem acompanhou a compota de abóbora viu que nós separamos as partes que não ficaram os cubos bonitos, né? E as bordas, né, que ficam todas irregulares, a gente separou pra tá fazendo esse doce moído e os cubos perfeitos nós fizemos a compota. Então vamos dar sequência daqui. Essa é a abóbora que a gente pegou, descascou, abóbora pescoço, tá gente? Eu expliquei tudo no doce de compotas de abóbora. Nós descascamos, ela tá aqui, normal, se caso você não for fazer a compota, não tem problema. Compra abóbora pescoço, descasca, corta em pedaços. Nós vamos levar essa abóbora pra cozinhar em água fervendo. Quando ela estiver bem macia, cozida, tá? Coloca uma panela com bastante água, leva pra cozinhar. Quando estiver bem macia, vocês tiram com uma espumadeira, né? Escorre a água dela e daí eu volto pra mostrar o restante da receita pra vocês. Volto já. Voltei, ó gente, cozinhei as abóboras, tá? Só na água, como eu falei pra vocês. Daí eu vou escorrendo ela, ó. Coloco num pratinho. Eu já fui adiantando aqui pra ficar mais fácil, tá? E daí, ó, só amassar ela com o garfo. Bem amassadinha. Tá bom? Faz isso com o tanto de abóbora que você for fazer doce. Só cozida e amassada. Vai colocando numa vasilha assim, ó. Tudo amassadinho com o garfo, tá? Vou terminar de amassar e volto já pra mostrar o restante. Pronto, pessoal, voltei. Gente, eu amassei a abóbora do jeitinho que eu mostrei tudo e eu pesei a quantidade que nem deu de abóbora, tá? A receita sempre é a mesma coisa. É o mesmo tanto de abóbora pro mesmo tanto de açúcar. Ou seja, vai dar um quilo de abóbora, um quilo de açúcar. Eu pesei aqui minha mistura pronta, vai dar dois quilos aqui. Tá? Exatamente. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... E colocar no meu tacho... Esses dois quilos de abóbora. Pessoal, eu tô usando o tacho de cobre. O tacho de cobre, ele é muito interessante. Como eu já expliquei no vídeo, quem tem tacho de cobre, eu gravei um outro vídeo ensinando a como higienizar, como lavar o tacho de cobre, aonde eu falo a respeito dele. As polêmicas de alguém, de alguns que usam, outros usam. Se tiver curiosidade, é só dar uma olhadinha lá. O interessante dele, é que ele faz voltar a cor original da fruta. Ou seja, você vai fazer um doce de figo, ele vai ficar aquele verdinho. Vai fazer um... né? O doce de abóbora vai ficar bem laranja. Ele traz a cor original da fruta. Enquanto em outros tipos de canela, quando você for fazer, às vezes o figo vai ficar lá todo marrom e tal. Pro doce de abóbora, não tem tanta diferença fazer no cobre ou no tacho de inox normal ou de alumínio, tá? Então, porque ele vai ficar um laranja bonito de qualquer forma. Se eu coloquei aqui, gente, dois quilos de abóbora, eu vou colocar dois quilos de açúcar cristal. Sempre a mesma receita. Então, eu coloquei aqui na panela os dois quilos de abóbora e dois quilos de açúcar. Eu vou dar uma mexidinha. Tá? Eu já liguei meu fogo. Eu vou colocar aqui canela em ramo. Um raminho pequeno pra cada quilo de abóbora, tá? Como é dois quilos, coloquei dois raminhos. Cravo da índia, vou colocar... é cinco cravinhos pra cada quilo. Eu vou colocar dez, porque eu tô fazendo dois quilos. E só isso, gente. Dez cravinhos, dois raminhos de canela, o açúcar e a nossa abóbora. Tá? Moita. Eu vou ferver isso aqui, vou apurar esse doce, tá? Gente, não preciso ficar mexendo o tempo inteiro. Eu venho aqui, dou uma mexida, daqui a pouco volto, dou outra mexida. É isso aí, tá? Eu vou cronometrar o tempo pra vocês e vou dizendo. De tempo em tempo, agora eu não vou mexer. Quando eu for voltar, daqui a pouco, dar uma olhadinha, eu mostro pra vocês. Olá, pessoal. Voltei, ó. Faz meia hora que o nosso doce tá cozinhando e ainda não mexi. Tá? Vou mexer pela primeira vez, ó. Porque a abóbora solta bastante água, né? Junto com açúcar, você vê que ainda falta bem pra curar. Tá? Gente, isso vai depender. Se vocês fizerem pouquinho a abóbora, não vai levar esse tempo todo, né? Aqui eu tô fazendo dois quilos, tá? Então vai depender do tamanho da sua panela, do tamanho do seu macho, né? Da quantidade de doce que você faz, tá? A ideia é a gente ir deixando ferver e mexendo de vez em quando até essa massa começar a desgrudar do fundo da panela. Tipo, massa de doce mesmo, tá? Ainda tá longe da gente terminar aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês. Ó, pessoal. Depois daquela hora, toda hora, eu já tô vendo. Aqui dá uma mexida, ó. Tentar buscar nosso ponto, ó. Porque se eu deixar aqui sem mexer, vai grudar. No fundo de panela, tá? Então, de agora, de tempo em tempo, tem que vir aqui. Até curar bem esse doce meio que desgrudado do fundo da panela. Tem que tá fervendo, ó. Então, o negócio é a gente dar mais uma apuradinha aqui ainda. Mais uma secadinha já. Volto de novo mostrar pra vocês. Mas quando começa assim, a secar, querer grudar, se você não mexer toda hora, vai grudar. Tá bom? Volto já. Olha, pessoal. Aqui se passou uma hora e dez minutos, mais ou menos. Tá? Pra essa quantidade de doce. Você vê que ele já tá... Ó, você já mexe, ele já desgruda do fundo da panela. Já tornou esse um doce bonito, né? Se eu deixar muito mais que isso, ele vai sucarar. Tá? Vai ficar muito doce. O que que eu faço agora? Nesse momento, a gente coloca o coco. Tá? Eu vou colocar... Aqui poderia colocar duzentos gramas de coco. Tá? No total. É cem gramas pra cada quilo. Eu vou colocar só cem gramas nos ramosquinhos. Porque o pessoal gosta que com menos coco. Mas você pode colocar até duzentos gramas de coco. Dessa quantidade. Cem gramas pra cada quilo de abóbora. Tá? Nesse momento. Posso colocar o coco e já desligar? Nossa. Não pode. Você vai ter que ferver esse coco. Deixar tudo aqui ferver novamente. Incorporar. Porque senão sua conserva não vai ter maior durabilidade. Tá? Mexe bem. Enquanto isso, já vão esterilizando os vídeos. Tá, gente? Quem não assistiu a esterilização dos vídeos. E também tem um vídeo de pastoralização. Pra prolongar a validade. Vai assistir. Esse doce normal. Da maneira correta que eu vou ensinar vocês a vazar. É normal. Ele tem validade de uns três meses. Tá? Não tem enverdadinho. Fora da geladeira. Na dispensa. Se você pastorizar ele com todo o procedimento correto. Tudo um ano. Tá? De validade. Até mais. Agora você vai deixar tudo isso cozinhar bem. Né? Vou esperar mais uns minutinhos aqui. Só dar uma cozinhadinha. E nem isso e volto com vocês. Olha, pessoal. Esse é o ponto. Já se passou dois minutinhos. Tá? Da hora que eu desliguei. Só. Porque se deixar mais que isso vai açucar a mais. Tá? Tá pronto. Agora é só esterilizar os vidros. É pegar os vidros já esterilizados, né? E colocar nos vidros. Deixa eu pegar os vidros e já volto com vocês. Pessoal, assim como eu ensinei nos outros vídeos. Olha, tá fervendo e tem que envasar bem quente. Desliguei. Olha, meu vidro tá bem quente. Não tô conseguindo nem relar nem, tá? Porque foi esterilizado. Então, você vai ter que ter um jeitinho pra embalar isso aqui. Você viu que a arena ficou legal. Tomar todo o cuidado. Embora, gente, quando é doce assim, que tem uma grande quantidade de açúcar e caldo igual esse, é tão quente essa temperatura que vai ficar tranquilo. Porque se tiver alguma bactéria ali na tampa, ela vai terminar de... No caso de matar, tá? Porque é muito quente. E tem que ir fazendo assim, gente. Tá? Embalando com cuidado. Sem sujar a bordinha de preferência. Tá bom? Eu vou encher, ó, esses vidros pra vocês verem. Tá? E volto já pra terminar. Olha, enchi bem. Eles tão bem quentes. Tampei igual eu já mostrei nos outros vídeos de compor. Tá bem quente. Cuidado que quem não tem mal já acostumada, se queima. E na mesma hora eu vivo de cabeça pra baixo. Tá? Isso vai fazer com que esterilize a tampa, né? O calor. Mesmo eu não tendo esterilizado ela, fervido e tal, em água. Alguma coisa que tenha ficado, isso vai ajudar. Tá? Espero que vocês tenham gostado, ó. Essa quantidade de dois quilos desses dois vídeos, um de 800, outro de 500. E ainda sobrou um bom tanto de doce aqui que eu vou envasar mais um. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no meu canal, dê um like e me sigam nas redes sociais. O link do grupo e redes sociais estão logo abaixo do vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima receita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?